Nada mais, nada menos do que a nossa extinção enquanto espécie. Vocês já estão preparados para serem extinguidos? Eu tô com 37. Eu fico imaginando daqui a 30 anos, daqui 40 anos, quando eu tiver com 67 ou 77, se lá eu chegar. Porque se com 37 tá desse jeito aqui, imagina vocês aí que estão na casa dos 40, por aí, 50. Imagina daqui 30 anos como que vai estar o negócio. Vocês já estão preparados para, no futuro, o futuro distópico chamado Brasil, o futuro distópico chamado Sul Global? Vocês já estão preparados para você ter que comprar o seu oxigênio? O futuro é esse, tá? O futuro que nos reserva, o futuro que nos aguarda é isso. É você comprar o seu próprio cilindro de oxigênio e todo mundo andar na rua com uma mochilinha e um cilindro de oxigênio aqui, com a máscara, um caninho. Porque o ar, daqui uns anos, vai se tornar irrespirável. Então, espero que todos estejam preparados aí para você, já faz a sua economia para você comprar. Porque o capitalismo é isso aí, né? Tudo vira mercadoria, inclusive o ar que respiramos. Então, você já se prepare. Já faça a sua reserva de emergência para poder comprar o oxigênio que você vai ter que respirar daqui a um tempo. Porque se já está insalubre agora, o futuro é de Max. É isso. É daí pra pior, tá? É daí pra pior. Porque aqui em São Paulo, a qualidade do ar já... A umidade do ar já está mais baixa que a do Saara. São Paulo foi eleito aí a cidade com a pior ar para respirar no mundo. Acho que na segunda-feira. Olha, eu já falo e começo a me dar vontade de espirrar já. Então, o Gustavo Lima, esse vagabundo, esse arrombado, poder alugar um jato, um jato, ó. O jato, ele foi até lá. O jato é o que eu queria que ele estivesse dentro, explodindo na camada terrestre. O Gustavo Lima, alugar um iate por um milhão e meio a diária, você tem que respirar fuligem, fumaça. Ontem, na cozinha, a hora que eu estava fazendo janta, começou a entrar um monte de fuligem, assim, na coisa, e começou a ficar na pia, assim, ó. Uma pá de fuligem, assim. Na pia, em cima do filtro, o filtro é branco. Então, foi entrando aquelas fuligens e foi ficando, assim, ó. Tudo em cima da pia. Então, pra esses arrombados do agro poder comprar mais 200 mil hectares de fazenda e meter fogo em tudo, a gente precisa morrer aqui respirando fumaça. Ter problema pulmonar. Pra desses vagabundos, esses arrombados. Todos eles, tá? Não escapa um. Então, vamos ver aqui. Ó o que é. Batalha contra incêndios em São Paulo mobiliza autoridades, especialistas e moradores. O ar vem piorando com a fumaça dos incêndios que tomam conta do país e o que afeta a saúde da população. Vamos ver aqui. A batalha contra os incêndios em São Paulo mobilizou hoje autoridades, especialistas e moradores. Uma luta desesperada e desigual. Com baldes de água, moradores de Osasco, na Grande São Paulo, hoje de manhã, tentavam evitar que o fogo chegasse nas casas. Não, tá tranquilo, pô. Incêndio controlado com balde. E olha o extrato aqui. Olha o recorte social. Olha as casas, a rua. Como sempre, né? Como sempre, né? Olha onde que é, né? Olha lá. Moradores de Osasco, na Grande São Paulo, hoje de manhã, tentavam evitar que o fogo chegasse nas casas. Uma luta perdida. Na represa Billings, um dos principais reservatórios paulistas, a mortandade de peixes é investigada. O sol desenhado em laranja... Olha que delícia. Olha que delícia. Olha como é bom viver em São Paulo, hein? Nossa, que cidade maravilhosa, né? Pessoal de fora de São Paulo, venham pra São Paulo. Venham. A terra das oportunidades, do trabalho. Olha que coisa maravilhosa. Venham. Venham, gente. São Paulo está de portas abertas pra vocês. O horizonte opaco. A fumaça que há mais de 15 dias paira sobre São Paulo... Não, tá tranquilo, pô. Olha que delícia pra respirar isso aqui. Mudou as cores. O estado tem hoje nove cidades com focos ativos. O helicóptero da PM foi chamado pra conter esse incêndio em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Noite e dia, o Parque Estadual de Itapetinga, que conecta as serras da Cantareira e da Mantiqueira, arde em chamas. Há mais de uma semana, brigadistas voluntários lutam como podem. Tá difícil. É, mas... Bora lá, Tiago Iorque. Bora, Tiago Iorque. Vamos combater o incêndio, porra. Esse ar que a gente pode ver a olho nu e que está sendo analisado por equipamentos como esses aqui no Instituto de Física da USP está muito acima do aceitável pra saúde. Esse é um alerta de pesquisadores e cientistas e não só pra São Paulo. A cor dos filtros, dos equipamentos vai ficando mais escura com a poluição que é medida aqui. e também na Amazônia. Em São Paulo, nós estamos observando valores de material particulado da ordem de 10 vezes acima do padrão de qualidade do ar, enquanto que na Amazônia, hoje, estamos observando valores da ordem de 20 a 30 vezes acima dos padrões de qualidade do ar, o que caracteriza uma atmosfera extremamente poluída e uma atmosfera que traz fortes impactos na saúde da população. Agro é tudo. O agro é pop. Eu já tomei uns 6 litros d'água, mais ou menos. Pra aguentar, tá difícil. Mano, imagina, eu tava falando com a Mariana ontem disso, cara. Imagina, motoboy, motorista, Uber, você aí de transporte de aplicativo, entregador de bike. É o dia inteiro na rua, mano. O dia inteiro na rua, debaixo do lombo no sol e respirando esse ar aí. Que além da poluição do trânsito, tem mais esse agravante. A gente fica com o ressecamento no nariz, a garganta seca e muito difícil pra respirar. Para pesquisador e presidente do Instituto Ar, autoridades de regiões em situação crítica deveriam tomar providências pra reduzir todo tipo de poluição e alertar a população. Nossa, que mundo a senhora vive, hein? Com todo respeito aí, minha senhora, mas que mundo a senhora vive. Como fazem países que usam padrões de qualidade recomendados pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil só deve atualizar esses padrões a partir do ano que vem. Ah, mas tá tranquilo. Dá pra esperar. Vixe, isso aí fica suave, pô. Dá pra esperar até lá, pô. Aqui, ó, soro fisiológico. Ah, pouquinho de rebite. Importante que a partir de uma certa concentração... Ó o Daniel aqui, ó. Tô com crise de tosse desde a semana passada. Obrigado, agro. Graças a Deus. Então, a população seja... A sua tosse, Daniel, está financiando ração de porco na China. ...que tem avisos de atenção ou alerta ou emergência como ocorre, por exemplo, com a umidade do ar. Nós temos hoje um nível de concentração acima de 170 microgramas por metro cúbico de material particulado 10. Comparativamente, a França, num nível de 80, ela já deflagra o nível de emergência. Tá ótimo. A batalha contra os incêndios em São Paulo... Ótimo. ...mobilizou... Ótimo. Tá tudo bem, gente. Tá tudo certo. Tá tudo tranquilo, ó. Aqui é isso, pô. Como você diz que o ar é ruim se você enxerga o ar, você consegue vê-lo? Aí, tem como. Brasil tem quase 200 cidades com umidade igual ou menor que a do Saara. Tem vídeo isso aqui? Não, só lista. Não é no lista, não. Do ar em São Paulo... Aqui é de quando? Do dia 9, dois dias atrás. A qualidade do ar em São Paulo atingiu hoje níveis alarmantes pra saúde. A barra vermelha nos relógios de rua sinalizava... Olha lá o ar, a qualidade do ar MR, ó. Podia ser minha rola, mas não. Mas é muito ruim mesmo. A barra vermelha nos relógios de rua sinalizava o que os moradores de São Paulo andam sentindo nos olhos, no nariz e na garganta. principalmente ao respirar nessa primeira passagem do ar pelo nariz, na garganta ali, tem sido uma situação bem estranha, bem seca. A gente sente mais ofegante, né? Parece que tá mais cansado pra fazer as coisas do dia a dia. Ah, mas aí não, isso aí é preguiça. Isso aí é preguiça. Isso aí não, isso aí é que... Isso aí é desculpinha de quem não quer prosperar. Vê se o Thales Gomes tá achando ruim a qualidade do ar. Vê se o Thales Gomes tá se sentindo mais cansado porque o ar tá uma bosta pra respirar. Vê se ele tá achando isso aí, né? Isso aí é preguiça. Isso aí é pra que não quer acordar cedo. Isso aí é coisa de preguiça esquerdista preguiçoso. No meio da tarde, a qualidade do ar chegou aos níveis ruim e muito ruim em 20 das 22 estações da CETESB que monitoram a qualidade do ar na capital. Pela manhã, a cidade de São Paulo era a mais poluída do mundo segundo um ranking suíço que monitora grandes centros urbanos. Isso é inédito. 40 anos a gente não tinha um cenário como esse. A fumaça que vem das queimadas por todos os lados faz com que essa foligem, essa fumaça não dispersa. Foi o que aconteceu na Baixada Santista. A neblina densa começou a se formar ainda no domingo à noite. Com a visibilidade prejudicada, a navegação no Porto de Santos, o maior da América Latina, ficou paralisada. nem as balsas que fazem a travessia entre Santos e Guarujá puderam operar. Só no meio da tarde, quase 20 horas depois, é que a névoa se dissipou. Os navios circularam por cerca de 3 horas, mas depois o porto voltou a fechar. A autoridade portuária disse que vai investigar se a neblina tem a ver com os incêndios florestais. Tem não. Fica tranquilo. Tem não. Não. É... Tá de boa. Quem ajuda os navios a entrar e sair do porto diz que a situação é atípica. A gente já está em setembro que não costuma ter muito nevoeira, é mais em agosto. Então, o que está atípico esse ano justamente ele está se prolongando na incidência de nevoeira esse ano. Carla Longo, meteorologista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, não tem dúvidas de que o fenômeno na Baixada Santista foi sim potencializado pelas queimadas. Ela é uma névoa que acaba sendo mais densa e ela acaba sendo mais persistente também, porque dentro dessas gotículas de água você tem uma partícula sólida de fumaça, então ela permanece por mais tempo antes de se depositar, porque ela não chove. E a estiagem severa tem reflexos até para um rio historicamente poluído como o Pinheiros. Hoje ele amanheceu com esse tom esverdeado. Olha aí que coisa linda, gente, está parecendo o rio Sena, olha que coisa bonita, chegamos na Europa. ...do acúmulo de algas, por causa da falta de chuvas, a vazão do rio diminuiu tanto que elas ficaram assim como se estivessem estacionadas, se proliferando. Do alto, o contraste da água do rio com a mancha esverdeada ficava ainda mais... Olha o contraste do rio de merda para bosta. Ah, meu Deus do céu, que ânimo que dá para o futuro, viu? Aí as pessoas perguntam para mim assim, nossa, mas você não quer ter filho? ...visível. Por que você não quer ter filho? José Carlos Miersva, da USP, explica que o excesso de algas é típico de lagos e não de rios. No caso do rio Pinheiros, como você tem um rio urbano onde o entorno dele está completamente impermeabilizado e você não tem ocorrência de chuva, ele diminui muito a vazão. Então, ele, às vezes, em alguns trechos dele, o rio fica parado. Existe uma conexão entre todos esses ecossistemas, quer dizer, o meio atmosférico, o meio hídrico e também o uso e ocupação do solo, o meio urbano. No centro-oeste, o nível médio do rio Paraguai está em apenas 24 centímetros, menos da metade registrada normalmente no período. O rio Paraguai é um dos maiores da América Latina, corre por quatro países e agora está perdendo o fôlego. A estiagem compromete principalmente a navegação. É fácil para atravessar, mas nada está bom também para vocês. Se o rio está cheio é porque está muito cheio, se está baixo é porque está muito baixo. São das 21 réguas que medem o nível em território brasileiro, 18 estão abaixo do esperado para esta época do ano, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Em alguns trechos do rio, as embarcações maiores já não conseguem passar e os barcos pequenos têm que ter muito cuidado para evitar acidentes. Não é difícil encontrar no meio do caminho bancos de areia como este e tem ainda os que ficam submersos que aumentam ainda mais o risco para a navegação. Tem que ter muita perícia conhecer o rio para navegar nesta época. Pode ter que causar acidente fatal, pode virar embarcação, pode simplesmente bater e machucar, bater nos bancos do barco, nas cadeiras, conforme a velocidade do barco. Quanto maior a potência do barco, maior o risco de acidentes. Pois é. Quanto isso, o bebê do agro está lá na Grécia, fazendo festinha com o ministro do STF, com o governador, com a família de dono de mercado. Deixa o bebê, o bebê não pode tirar férias, o bebê? Embarcações maiores que atendem turistas em Cáceres e todos esses arrombados já não conseguem mais navegar. Este barco-hotel com capacidade para 20 pessoas está parado desde o mês passado. É prejuízo, não só para mim, como para todos aqui, para Cáceres, para tudo, porque aqui é uma cidade turística. O prejuízo não é só financeiro. Principal fonte de água do Pantanal, a seca impacta a fauna e a flora da região. Porque o ecossistema pantaneiro, ele é acostumado com água. E, obviamente, perdendo essas comunidades de fauna e flora, a gente tem uma perda significativa de biodiversidade e de paisagem. E junto a ela, nós também temos uma perda significativa das funções do Pantanal. Não ia beber hoje, mas acho que é melhor tomar uma. Ô, Rodrigo, enche a cara, irmão. Enche a lata. Toma todas, não toma uma só, não. Bama e o ICMBio mapearam 16 pontos críticos na Transpantaneira e, com o apoio do Exército e da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, estão levando água para matar a sede dos animais. Aí, ó. Olha que beleza. Olha que delícia. Parte boa de tudo isso, como disseram no chat, mais terra para plantar soja. Tudo também, vocês veem pelo lado negativo, sabe? É difícil, vocês são muito pessimistas. Muito pessimistas. Pessimismo demais. O trale está preocupado, hein? Não foi só São Paulo. Mais da metade das cidades brasileiras passou a segunda-feira em alerta por causa da qualidade do ar. A nuvem cinza encobre Goiânia há semanas. A fumaça dos incêndios piora a qualidade do ar que já costuma ser ruim nesta época do ano. 2.848 cidades brasileiras e o Distrito Federal ficaram em alerta para a baixa umidade relativa do ar entre 30% e 20%. Em mais de 600%, nesta área em vermelho no mapa, a umidade pode ficar abaixo dos 12%, o que representa risco de incêndios e para a saúde. O ar com baixíssima umidade é agressivo para as nossas mucosas. A mudança climática é teoria da conspiração, é mito. Aí não acontece, não, sabe? Crise climática, isso aí é coisa da cabeça. Isso aí é coisa que estão tentando enfiar dentro da tua cabeça. Não, para com isso. E essa agressão gera, entre outros danos, sangramentos e, principalmente, baixa na nossa imunidade contra vírus, bactérias. Muitas partículas geradas, por exemplo, pelas queimadas produzem alergia. Em Belo Horizonte não chove há 144 dias. Os incêndios florestais se espalham. O horizonte tem ficado assim, coberto por uma névoa há vários dias. Nossa, e Belo Horizonte, que virou só horizonte? ...adual do meio ambiente, que mede os índices... O ar brasileiro tem baixa humildade. Cala a pouco. ...de poluentes na atmosfera classifica a qualidade do ar em Belo Horizonte como ruim. Maria Alice, de dois anos, ficou três dias internada com crise de asma e pneumonia. Ela estava com respiração muito forte, tipo assim, respirava, sufundava e voltava e a tosse e a roquidão. O infectologista Estevam Urbano disse que é essencial beber água o dia todo e manter a hidratação da pele, dos olhos e do nariz. Humidificador ou baldes d'água são imprescindíveis. Roupas mais leves diminuem a desidratação porque diminuem a perda de água pela pele, pelo suor. A dieta, se possível, deve ser mais leve. Você deveria também evitar... Não, pô, como assim dieta mais leve? Num calorzinho desse sem conseguir respirar? Quarta-feira pro dia de feijoadinha. Aquela feijoadinha leve, aquela feijoadinha no capricho, um torresminho, uma bananinha frita, melhor coisa pra se comer num calor desgraçado desse. Atividades físicas intensas, principalmente em horários de maior calor, principalmente ali entre 10 e 16 horas, preferindo então ou de manhãzinha ou à noite. Melhor, o melhor mesmo é não fazer, né? Não foi só São Paulo, mais da metade da cidade brasileira. Parece até cena de ficção científica, mas esse céu laranja não é nenhum cenário de filme. Isso é vida real em Jatai. das ficções científicas. Não, isso aqui é futuro distópico já, hein? Isso aqui... Isso aqui é futuro distópico, hein? Aqui já estamos no... Isso aqui é cyberpunk já, hein, rapaziada? É outra parada, hein? Fala pra mim isso aqui se não é. É Mad Max. Chegou, hein? Chegou Mad Max e vocês não estão preparados pra isso. Olha aí que céuzinho laranjinha. Olha aí, ó. Blade Runner Jatai. Mas esse céu laranja não é nenhum cenário de filme. Isso é vida real em Jatai e assustou os moradores. Vou mostrar pra vocês o sol, como que está aqui em Jatai. Olha lá. Meu Deus do céu. Isso acontece quando os raios de sol batem na fumaça. A cidade passou o dia debaixo das cinzas de queimadas. Olha aí. Caralho. Olha aqui. Isso aqui está no Jatai inteiro aqui, ó. A chuva de fuligem invadiu as casas. Moradores precisaram usar máscara pra sair na rua. Proteger do ar, né? Porque o ar... Agora tem que usar máscara. Entendi. Ai, 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 ai. Muito poluído mesmo. Você está respirando aqui fumaça o dia inteiro. A Universidade Federal de Jatai, o Instituto Federal Goiano e a UEG não tiveram aula nesta segunda-feira. Com o céu desse jeito... Caralho, não parece que a mina está no fundo verde? Escolas também liberaram os alunos mais cedo. A Secretaria de Educação de Jatai suspendeu as aulas na zona rural por tempo indeterminado. O comunicado diz que é uma questão de saúde e segurança. Os estudantes só vão voltar às aulas quando a situação estiver mais controlada. É isso. É isso. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa é viver no país do agro, né? Coisa boa. É incêndio criminoso e... O ar deixou quase metade das cidades brasileiras em alerta. O corpo já sente os efeitos da baixa umidade do ar. A pele da gente fica bem mais ressecada, a garganta arranhando e o nariz fica bem seco. Isso daqui tudo dói, né? Aí eu tenho que tomar uns remédios da senusite. Isso, aí movimenta, pô. A indústria farmacêutica agradece, gente. É ruim pra quem esse negócio, entendeu? Pra quem que é ruim? Tem que ver. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta. Quase metade das cidades brasileiras ficou em perigo potencial, com umidade do ar entre 20% e 30%. Em 387 cidades de 12 estados, além do Distrito Federal, situação pior, considerada de perigo pelo IMET. A umidade tem ficado entre 12% e 20%. O ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde, é que a umidade fique acima de 60%. Como nós estamos sem chuvas nos últimos meses no Brasil Central como um todo, esse índice de umidade relativa do ar tende a ficar baixo e principalmente do fator do vapor d'água está com um índice menor na atmosfera. O ar quente e seco aumenta o risco de incêndios florestais e também afeta... Isso aqui é de julho, tá? Essa matéria aqui é de julho. Olha como já estava. E nesse período mais frio, as pessoas ficam aglomeradas em ambientes fechados, o que contribui para a transmissão de vírus e bactérias. Idosos e crianças são os que mais sentem os efeitos. Sim, as pessoas ficam aglomeradas em ambientes fechados, nitidamente porque elas querem, né? Nitidamente porque as pessoas estão afim. A gente precisa hidratar. O olho e o nariz a gente pode hidratar com o soro fisiológico. Olha, bebe água. Isso aí é água. E a boca lembrar de passar aqueles protetores, né? Manteiga de cacau que tem óleo para evitar de trocar a umidade com o ambiente. Fim de tarde em Belo Horizonte os termômetros marcam a umidade do ar em torno de 26%. Estava bom, hein? Para melhorar o clima de quem faz o corre aqui no centro da cidade foi montada esta estação com bebedouros e nebulizadores. Essa neva deixa o ar mais agradável. E o local virou ponto de refúgio para muita gente. Um gelinho bem gostoso, bem suave, né? Eu bebo água quase que sempre, toda hora, entendeu? Só, ainda mais está disponível aí. É isso aí, meu senhor. Está certo. Mas isso aqui é outra coisa. Aí! Espero que vocês estejam depois dessa série de reportagens aqui preparados para o fim. Pode ter certeza que em alguns lugares que foi incêndio criminoso vai brotar prédio. Como assim, Alan? Como assim, Alan? Como assim? Você está me dizendo que as pessoas botam fogo nos lugares de propósito para a especulação imobiliária depois chegar e construir prédio e vender 20 metros por meio milhão de reais? Você está querendo me dizer isso? Você está acusando o mercado imobiliário, esse mercado tão gentil e tão saudável de fazer isso? Como assim? Esse nebulizador com 40G ia ser top. É, concordo com você. Deprimidos com sucesso. Obrigado, Murilo. E, olha, não era nem o intuito, mas, né, a realidade já é suficiente. Mas, vamos aproveitar que já estamos nesse clima gostoso, nesse clima, falando em clima, né? Climinha de esperança no futuro que nós estamos aqui agora, nesse momento. Então, assim, você que está aí me assistindo, que viu todas as matérias aqui agora, esses vídeos todos e tudo mais, você deseconomiza a água, você tem que olhar se o seu desodorante aerosol não tem CFC, que vai estragar a camada de ozônio. Tem que ver tudo isso. Economiza energia, você tem que economizar a água, você enquanto indivíduo, porque isso vai fazer a diferença no planeta. Não tem o Dia Mundial, como que é o Dia Mundial lá que todo mundo apaga todas as luzes durante uma hora para economizar energia e ajudar o planeta? Está vendo? Está funcionando. Está funcionando. O jeitinho que o Murilo nos faz lembrar daquilo que a gente já sabe e deprime todos é especial. De nada, Jéssica Amaral. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para jogar a realidade no meio da tua fuça como uma lufada de fumaça. dentro do teu nariz. Então vamos aproveitar, mas aqui, também vamos mudar o... Sim, mijar no banho. Mijar no banho é importante para economizar água. Vamos mudar o clima aqui. O clima está bom, eu sei que o clima está agradável. Começamos essa live de um clima gostosíssimo. Clima maravilhoso. Meu cachorro aqui arfando de calor, né, Luiz? Está com calor, meu velho? Pois é, é foda. É, cara. Mas é assim que é, viu? Mas, ó, quando você está aqui arfando de calor, quando você está passando calor aqui, o Gustavo Lima, já já ele compra mais uma casa, uma porta de 4 metros de altura, que é para passar ele e o chifre desse filho de uma puta, tá bom? Quando você está aqui sofrendo de calor, o Gustavo Lima está lá dentro do ar-condicionado. Por quê? Porque ele é um desgraçado, viu? Para você que está assistindo esse vídeo depois da live, deixa o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações, porque senão uma onda de fumaça vai invadir o seu quarto à noite quando você estiver dormindo. E também, cola no show do React enquanto dá tempo. E o link para os próximos shows do React está aqui no primeiro link da descrição, os ingressos para o show do React, primeiro link da descrição, dia 20 no Clube do Minhoca e dia 26 no Oscomedy, em Osasco. Então, galera de Osasco, estou chegando aí com o show do React pela primeira vez, cola lá que é isso, enquanto dá tempo, porque já já não vai dar mais tempo.